Olá amigos do canal, estamos em Lauro de Freitas, município baiano, bem ao lado de Salvador, e que é o ponto de partida da famosa zona turística da Costa dos Coqueiros, que compreende todo o litoral norte do estado da Bahia, estendendo-se por quase 200 quilômetros até a divisa com o estado de Sergipe. Nela iremos conhecer belíssimas praias, sendo que a primeira delas é a Praia do Buraquinho, onde chegamos hoje. Quer saber mais? Vem comigo! A Praia do Buraquinho A Praia do Buraquinho O Buraquinho fica a foz do rio Joanes, o que faz dela um verdadeiro porto natural. Neste local havia anteriormente uma vila de pescadores, que ainda é preservada por alguma atividade pesqueira. A Praia é palco da festa de Iemanjá e de outras atrações turísticas do município. Fica a 8 quilômetros do centro da cidade de Lauro de Freitas, e nela existem vários condomínios de casas de alto padrão, alguns sítios e, mais recentemente, condomínios de prédios de luxo. O Buraquinho é a última praia do município para quem vem de Salvador pela estrada do Coco, em direção ao litoral norte, e está no limite com o município de Camassari. É uma praia perfeita para quem está indeciso se gosta mais do mar ou da água doce, pois ela tem as duas. Nela também encontramos várias barracas para favorecer aqueles que gostam de passar o dia inteiro lagarteando na praia. A CIDADE NO BRASIL Com tantas belezas naturais e uma terra abençoada pelo mar e por todos os encantos que a gente tem, A praia do Buraquinho, na Estrada do Coco, distante apenas 30 quilômetros do centro de Salvador, oferece uma multivariedade de opções para o lazer, o esporte e o relax. Nela, o visitante pode se deliciar com as águas mornas do rio Joanes, como também praticar esportes aquáticos, a pescaria ou mesmo a natação. A praia oferece serviços de salva-vidas e uma excelente infraestrutura em restaurantes e quiosques, além de acesso facilitado de carro. Além de atender aos indecisos sobre o tipo de banho salgado nas águas do mar ou doce no rio, a praia do Buraquinho também é lugar para quem não quer ficar longe das comodidades dos serviços da capital E ao mesmo tempo, desfrutar de um lugar mais afastado, onde possa se passar o dia inteiro tranquilamente. Sem ser muito extensa, a praia tem uma areia clara e fofa, com o mar levemente agitado e a formação de algumas ondas, muito propícia para um refrescante mergulho. Cercada por coqueiros, a praia reserva aos visitantes paisagens belíssimas, principalmente ao entardecer. Cercada por coqueiros, a praia reserva aos visitantes paisagens belíssimas, principalmente ao entardecer. Cercada por coqueiros, a praia reserva aos visitantes paisagens belíssimas, principalmente ao entardecer. Cercada por coqueiros, a praia reserva aos visitantes paisagens belíssimas, principalmente ao entardecer. Nós somos Luiz Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Florianópolis, Santa Catarina, e criamos este canal com o objetivo de fomentar o turismo nacional, ao mesmo tempo em que vivemos a nossa experiência de uma viagem familiar, que nos fortalece ainda mais a cada dia que passa. A proposta é visitar e gravar conteúdo com informações turísticas sobre todas as praias do litoral brasileiro, Obedecendo o deslocamento do sentido da viagem do sul para o norte. Assim, a nossa expedição iniciou no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, e vai terminar apenas no litoral do extremo norte, na foz do rio Oiapoque, no estado do Amapá. Nós acreditamos que todas as informações já coletadas pelos locais por onde já passamos, e que se encontram disponíveis nos mais de 600 vídeos à sua disposição em nosso canal, possam ser úteis a você ou a qualquer pessoa que queira conhecer o litoral brasileiro. Nós convidamos aqueles que quiserem nos acompanhar nesta aventura, a deixar aqui registrados os seus comentários, sugestões e opiniões, que sempre serão muito bem-vindos e respondidos com um enorme prazer. Mas, se você também quer apoiar o nosso trabalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações futuras. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã com um novo vídeo.